Numa luta de gregos e canhãos, por além da mulher de Belialau, com a história que trata tudo de pau, quer gritar uma guerra de dez anos. Belialau, maior dos espadãos, nesse altar em Sertã e Sertã do Cor, um milhão da família de Eitor, em defesa da única pichosa, mulher nova, bonita e carinhosa, mas o homem deve ser servidor, mulher nova, bonita e carinhosa, mas o homem deve ser servidor. Alexandre, figura desumana, um da outra famosa Alexandria, conquistava na grande misturria, quase toda a população terana. A beleza da vida de Rochão, o dominal do maior conquistador, que depois de vencer o vencedor, entregou-se a bagunça e formosa, mulher nova, bonita e carinhosa, mas o homem deve ser servidor. Mulher nova, bonita e carinhosa, mas o homem deve ser servidor. O domínio dos ferreiros campeões, Andou helebo das chamas tantas filas, Sem temer a ter ingres a ruína, Cara, o rei, que andas, no sertão. Mas um dia sentiu no coração, O efectiço atrativo do amor, Amada da terra, tudo mudou Dominado, uma fera beijou